O que tem de gente que Deus vai ressuscitar aqui esta noite? O que tem de sonho que está morto, pastor Anel? O que tem de promessa enterrada, pastor Anistaldo? O que tem de gente que está com o passaporte ensinado para ser enterrado? Não se conta, mas Jesus te colocou na frente Você não vai passar daqui da porta Porque eu sou a porta verdadeira Mas quem deu a palavra foi Jesus, o Todo-Poderoso Quem disse que aquela mulher emburriu choro seco Foi Jesus Cristo Pode parar de chorar, igreja Pode parar de chorar, escolhido Porque hoje a etapa pode ser de morte Mas a alegria vem logo pela manhã Vai, filma a ressurreição para você Se você está morto espiritualmente esta noite Se você está quase para sair fora da cidade santa O Senhor vai te colocar de volta Para o caminho da nova Jerusalém O Senhor vai te colocar de volta Para o caminho da nova terra E o Senhor vai estar te esperando De braços abertos para te receber Porque hoje Jesus está entrando E está dizendo assim Não chores Eles estão tocando no teu sonho No teu projeto Na tua filha esta noite Pode parar esse enterro Pode parar esse fundo fúnebre Porque eu vou poupando o final nisso A morte não é o fim Porque eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou a ressurreição Quem crê em mim Ainda que esteja doerdo Viverá